Chama, 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 vem, 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 vem. Fili Haegli. Vamos de fato fake? Vamos! Bora lá. Fato fake. Antes de eu falar, desculpa Vini. Manda ver. Fato fake, a gente vai botar alguns fatos aqui na tela. Fatos, enfim, twitters, matérias, enfim. E você comenta. Meu Deus. Tá bom? Preparadas? Preparada. Vamos lá para o nosso primeiro então. Tu lê, tá? Que eu não enxergo. Um tweet da Inês. Mulheres decidem ter filhos e são maltratadas no parto, denegridas, recebem episiotomias, eu acho que é isso, episiotomias não consensuais, ninguém as avisa o que esperar previamente e não há basicamente quase nenhum cuidado pós-parto, ignorando-se depressão pós-parto e havendo licença de maternidade curta. Primeiro, Jesus, o que é isso? Episiotomias. Episiotomias. É aquele pique que dá entre... Ah, sim. É verdade, lembrei, porque tem um outro nome que é episiotomia, não é isso? Não, eu sei que episiotomia é isso, que às vezes precisa dar para o parto normal, às vezes precisa dar um pique, né? É o cortezinho ali. É, mas tem gente que acha que não, que não precisa e que eles fazem às vezes sem precisar, sabe? É que estava no plural. É. É o que é isso, gente? Fazem. É, eu aqui estava... Foi difícil, está de ler, né, Vitor? Episiotomias. O que você acha disso? Ah, é violência obstétrica, né? Tem muito, existe muito, eu estava conversando até com uma leitora, acho que foi me encontrar no hotel, e ela estava contando da história dela, de que ela sofreu, assim, né? Quando ela ganhou o bebê dela, a violência é uma coisa muito complicada, né? Que tem que ser muito falado sobre isso, assim. No livro Mãe Recém-Nascida eu falo bastante, assim, faça um plano de parto, fale o que você quer, né, no seu parto, sabe? Porque muitas mulheres acham que elas não podem fazer isso, elas têm o direito de fazer isso, né? Falar o que elas não querem. E pedir para ter o contato logo com o bebê. Logo com o bebê, não quero que converse na hora que o bebê estiver nascendo, né? Porque às vezes os caras ficam conversando do jogo de futebol, que ia acontecer, sabe assim? Às vezes eu até escutando o jogo de futebol, né? Já escutei até isso na hora do parto. Então, assim, tem uma falta de respeito muito grande. Deu comentário, né? Nossa, demais. E precisa, né? Eu lembro que eu, na minha época, assim, que os meus filhos nasceram, os dois, não tinha essa coisa da... Você já escutou falando essa coisa da golden hour, que é esse momento que o bebê nasce, a primeira hora de vida ele tem que ficar com a mãe. Sim, sim, de não cortar logo também o cordão. Não cortar o cordão, isso tudo é muito importante, assim, para a mãe. E eu lembro que não tinha isso, né, quando os meus filhos nasceram. E eu lembro de uma sensação ruim, sabe? Tipo, que era assim, tirava o bebê, né? Eu tive duas cesáreas. Tirava o bebê, aí limpava um pouquinho o bebê. Aí trazia para você... Para dar um oi só. Para dar um oi. Foi. Acabou de sair de dentro de mim. Como assim para dar um oi, sabe? E eu lembro de uma sensação, assim, de estar errado. Não é possível. E eu lembro que eu até falei para ela, não, deixa ele mais um pouquinho aqui comigo. Ai, mais um pouquinho só, sabe? Essas coisas, essas regras do hospital. E eu lembro dessa sensação ruim, assim. Muito ruim. E eu fui ver três horas depois. E já estava diferente, né? Porque nasce inchadinho. E me deu um estranhamento, assim, sabe? Me deu meio um negócio. Nossa, será que é ele mesmo? E é muito ruim. Então, isso tudo é muito importante. A mulher saber que ela tem direito de ficar com o bebê, né? Essa primeira hora de vida, que é importante para os dois, né? O bebê, né? Ficar ali pertinho. Sentir o calor da mãe e tudo. Não precisa de incubadora. Se não tem que ir para a UTI, não precisa de incubadora. O corpo da mãe já esquenta o bebê ali. Então, acho que é muito importante falar sobre esse assunto. Porque as mulheres, elas realmente, muitas mulheres, acham que elas não têm direito de escolher o que vai acontecer no parto delas. Às vezes é por falta de informação mesmo. É. E às vezes acho que elas ficam com vergonha também, sabe? De falar. Então, às vezes escrever antes é uma coisa que você leva lá por escrito. Ah, sim. Te dá mais uma, né? Porque às vezes elas têm vergonha de falar, né? Ficam constrangidas de falar. Importante também a pessoa que vai estar junto também saber dessas coisas. Se posicionar também. Se posicionar também, com certeza. Porque às vezes ali na hora, digamos que ela está em trabalho de parto, está sentindo muita dor, não consegue nem falar. Não, não consegue nem ensinar. Tem que ter alguém ali para poder. Tem que ter alguém ali para poder. Verdade. Né? Próximo, Fator Feito. Próximo. Vamos para o próximo. Outro tweet da Elenzita é linda demais. Olha, interessante. Adorei seu arroba, Elen. Elenzita71, nome é linda demais. Elenlinda. É linda, é linda. É linda. Meninas sejam mães apenas quando verdadeiramente estiverem preparadas. Ser mãe de verdade não é fingir ser, não. Maternidade real não é para qualquer uma. É, eu acho super importante isso. Assim, deveria ser uma escolha para todas, né? Muitas vezes não é, né? Problema social aí. É, deveria ser uma escolha, né? Porque você pode escolher outras coisas incríveis na sua vida, que não seja a maternidade. E está tudo certo. Mas essa questão, assim, de se preparar, eu acho que, assim, por mais que você pode querer, não, eu quero ser mãe, eu vou começar a tentar engravidar, isso sim. Mas a preparação, ela não existe, né? Não existe. A preparação, meu, não tem como. Você pode fazer mil cursos. E nem a hora também, sabia? Assim, eu acho que, óbvio que tem a hora, a questão de muito precoce é ruim. É. Mas eu digo assim, ah, digamos que a mulher já está estabilizada, tudo, mas eu estou esperando a hora certa, não existe. Não, não existe a hora certa. Eu acho que quando você vai, eu acho que tem uma coisa, quando você vai muito para a parte prática, você acaba não tendo, né? Não tem. Porque se você colocar na, né, não é para colocar na ponta do lápis. Se você colocar na ponta do lápis, é o que a gente estava falando, o custo de você ter um filho e tudo isso, né? Muito. É muito. Então, eu acho que, assim, preparação não existe, mas eu acho que você tem que pensar. E eu acho que também tem que ter essa vontade, não ser depressão. Então, sabe, eu vejo, né, às vezes a mulher não quer ter filho, aí não quer ter filho. Aí arruma um parceiro que fica assim, ai, mas eu quero ser pai, ai, mas eu quero ir. Aí não dá. Aí, às vezes, já aconteceu, que eu já conheço, tá? Tipo assim, a pessoa vai, não, vou estar engravida, o cara terminou antes do bebê nascer. Sabe? Acontece também. Oh, com certeza. E aí? E aí, como você vai encarar isso aí? É, eu acho que essa coisa do engravidar, né, tem que ser uma decisão da mulher, ela tem que querer ser mãe, né? Sim. Porque a gente sabe que no começo, lógico, que você com um parceiro super participativo é muito bom, mas, assim, a gravidez, né, quando é gravidez, é o nosso corpo, né? Então, eu acho que teria que ser uma escolha pra todas. Infelizmente, a gente sabe que não é, né, mas deveria ser uma escolha pra todas, porque se o cara escolhe ser pai ou não, se tá tudo bem um cara não ser pai, por que não tá tudo bem uma mulher não ser mãe? Sim, com certeza. Falou tudo. Próximo, tem próximo? Próximo, temos mais uma. Então vai. Vamos, então, pra terceira. Outro tweet do perfil Quebrando o Tabu. Poderíamos estar debatendo a expansão da proteção social para trabalhadores de aplicativos e outros autônomos, licença paternidade estendida, jornada de trabalho com menos horas semanais, mas, na realidade, câmera aprova programa de emprego sem carteira de trabalho por R$ 5,51 a hora. Nossa, né? E eles podem... Olha, aí sim, aí vive vantagem. Não é? Interessante. E eles podem, assim, decidir como eles dividem esse tempo, sabe? Geralmente a mulher fica os primeiros seis meses, o cara fica os outros seis meses, e aí a criança já tá com um ano, pensa. Então, e o país faz isso porque eles acreditam, assim, que eles economizam com essa questão de creche, né? De ter uma economia grande nessa questão de creche, e eles, estudos, dizem que crianças que são cuidadas, assim, pelos pais de bebezinhos têm menos problemas psicológicos no futuro, sabe? Poxa, tem todo o estudo, né? Tem. Nada assim, tipo... É. Então, acho que, nossa, esse negócio de não ter licença paternidade é terrível, né? É como, assim, o mercado... é loucura. A gente fala isso na peça do mercado de trabalho. Falam que a gente é super heroína, que a gente é o máximo, as mulheres, aí o mercado de trabalho faz o que com as mães? Exclui, né? O mercado de trabalho, assim, as empresas... Acho que já melhorou um pouco, mas muito pouco, né? Não, mas ainda tem muito. Ainda tem muito. Muitos casos de, tipo, de demissão mesmo. É. É, e ninguém... E quando o cara é pai, ninguém... Ninguém pergunta numa entrevista de emprego pro cara, assim, o que você vai fazer com os seus filhos, se eles ficarem doentes? Perguntam pra mãe, né? Não pro pai. Deveriam perguntar pro pai também, né? Não, e não é uma pergunta que fazem pro cara, eu acho. Exatamente, não fazem. Você é pai? Você tem filhos? Não vai mudar a vida dele, né? Tipo, no trabalho. É. Muito louco. Cheguei! 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 Cheguei!